Percebi Essa vez não vou voltar Não vai, não anda 14 Às 11 não vai mais me encontrar Eu já vou estar Bem longe Bem longe Pra alcançar teu ego Tem chão Lidar contigo é só confusão Eu quero te esquecer Pra ontem Se fosse fácil de te apagar Bebendo até me acabar Falando mal de nós dois Como se ontem Eu não tivesse ligado, mas me enverte Tentando anestesiar A pede que vem depois De pensar em você e outros braços Quando eu volto, você fica um oi de despedir Eu não sei o que esperar Vai que Freud explica a sua mente perdida Saída de superar Essa vez não vou voltar Ah, quer saber, mano? Quero que esteve Não vai, não anda 14 Às 11 não vai mais me encontrar Eu já vou estar Bem longe Bem longe Pra alcançar teu ego Tem chão Lidar contigo é só confusão Eu quero te esquecer Pra ontem Se fosse fácil de te apagar Fácil de te apagar Fácil de te apagar Fácil de te apagar Não vai, não anda 14 Às 11 não vai mais me encontrar Eu já vou estar Bem longe Bem longe Pra alcançar teu ego em chão Lidar contigo é só confusão Eu quero te esquecer pra ontem Se fosse fácil de te apagar